Bom, hoje eu estou aqui para contar um pouco para vocês sobre como o curso Viana, da Viana Consultoria Associados, mudou a minha vida com relação às licitações. Eu iniciei minha vida profissional trabalhando em cartório. Trabalhei em cartório de registro civil e tabelionato de notas dos anos de 91 até o ano de 2006. Dentro do cartório, a gente aprende a mexer com muita documentação, muitos arquivos e etc. Em 2006, minha vida sofreu uma reviravolta. Em 2007, fui para Portugal com minha esposa e um casal de filhos, pensando justamente em dar para os meus filhos uma melhor educação, uma melhor qualidade de vida. Em Portugal, permaneci por mais de 10 anos. Consegui formar os meus filhos lá, eles lá continuam. Mas, no ano de 2018, tive uma notícia que minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer. Meu pai é cardíaco. E, em comum acordo com minha esposa, resolvemos voltar ao Brasil para ajudar a cuidar deles. Chegando cá, veio logo aquele pensamento. O que nós vamos fazer agora? Em que trabalhar? Em que ramo entrar? Por coincidência, um amigo meu, que já sabia dessa facilidade que eu tenho com documentação pelos anos trabalhados em cartório, tornou-se sócio de uma construtora. E a intenção dele era participar de licitações de obras públicas. Convidou-me, então, para ser o seu analista de licitações. Assim dizendo, no primeiro momento eu nem sabia o que era isso. Eu achei que fosse tudo muito fácil. Basta valer os editais, juntar as documentações e voalá. A licitação estava ganha, com uma proposta, além das documentações, uma proposta competitiva. Mas não foi assim. Não, isso não foi assim. Passou a primeira, passou a segunda e a terceira. E aí, eu fui percebendo que aquilo exigia um pouco mais de estudo. Exigia uma orientação. Foi quando eu conheci o curso de Ana. Comecei a pesquisar na internet mais sobre licitações. E vi que haveria uma semana do analista de licitações. Resolvi participar. E foi uma das melhores coisas que eu fiz da minha vida até hoje. Em uma semana, no curso da semana de analista de licitações, eu já havia aprendido mais do que em meses, estudando sozinho, pesquisando sozinho, sem orientação nenhuma. A professora Flávia, já na semana do analista de licitações, já conseguiu me cativar pela facilidade que ela tem em lecionar, em transmitir ao aluno o seu conhecimento de uma maneira fácil, didática e cativante. Chega até a ser viciante, aquela vontade que a gente tem de aprender mais. Feita a semana, eu percebi que deveria fazer o curso e entrei no curso de analista de licitações. Percebi que a professora Flávia, como ela participa na semana de licitações, é como ela participa no curso. Ela dá todo o apoio, todo o material. Responde a todas as questões do fórum. E isso vai dando mais autoestima para a gente trabalhar. Comecei a ver os mapas mentais. Comecei a ver a rota do comprador. Comecei a entender como funciona a licitação. E meus amigos, digo para vocês, o aprendizado é enorme. É muito grande. Concluir o curso. E a vantagem do curso da Gana de Licitações é que você ainda tem um ano com o fórum aberto, com tudo aberto, com toda a página aberta para você tirar qualquer dúvida, para você... Qualquer alteração, professora Flávia, alteração nas leis, ela está passando. E é de uma ajuda tremenda. Um mês passado, consegui, numa tomada de preço, representando a construtora do meu amigo, desde a fase de cadastro até a fase de homologação, sair vencedor em uma licitação de R$ 340 mil. Isso é gratificante. Isso, além do financeiro, que também é bom, mas isso te dá uma felicidade tremenda para você conseguir aquilo que você vem tentando há tempos. Então, o que eu quero dizer para vocês é que todo mundo pode ser um analista de licitações. Todos podem. Basta ter vontade. Basta querer e aproveitar o conhecimento que o curso da Viana Licitações tem para nos passar. Boa sorte a todos que estão começando o curso e gratidão à Viana Consultoria.